Ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus trazendo o evangelho do reino, o evangelho da graça, pregando, realizando milagres, sinais e maravilhas. Aonde Jesus estava fazendo tudo isso? Dentro desse texto, nas sinagogas dos judeus. Não é interessante isso? Quando nós falamos na palavra sinagoga, nós falamos numa palavra grega, sunágoge, sunágoge, que significa lugar de culto dos judeus, lugar de reunião, a assembleia dos judeus. Era o local onde os judeus se reuniam naquela época, na época em que os judeus estavam subjugados pelo governo de Roma. Porém, vale salientar que as sinagogas surgiram no cativeiro babilônico. Lá na Babilônia foi onde surgiram as primeiras sinagogas. Mas existe uma tradição que diz que as sinagogas já existiam desde o tempo do Pai Jacó. Eu quero que, a partir de agora, você dê um pause no seu vídeo, porque eu vou colocar o versículo bíblico aqui, 2, e gostaria que você examinasse esse versículo. Pausa aí agora, leia Êxodo capítulo 25, o versículo 8, medita um pouquinho nele aí. Depois leia números 24, versículo de número 5. Leu? Então vamos continuar. Por volta do século 6, é que a sinagoga foi, na verdade, reconhecida, ou surgiu como instituição após a destruição do primeiro templo. Segurou aí? Pegou aí? E quando nós falamos em sinagoga, nós entendemos que ela era composta por líder, ministro e tesoureiro. Entendemos que ela tinha como propósito ler, adorar, orar ao Deus dos hebreus, louvar e adorar a este mesmo Deus e manter os costumes hebraicos, judaicos, perdão, e aqueles costumes que Israel tinha na sua terra, e ora estava no cativeiro. Manter os costumes era uma das funções da sinagoga. Porém, a função principal era pregar a palavra de Deus. Ali estava, eles liam, eles interpretavam a lei, ali, e outras funções que não convém, não vamos ter tempo para discutir. Quando nós falamos em sinagoga, nós lembramos que essa instituição foi reconhecida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo fale muito mais forte, de maneira bem mais clara ao seu coração, ao seu entendimento. Se gostou do vídeo, compartilha, deixa o seu gostei e comenta para a glória do nome do Deus de Israel, do Yavé dos Hebreus.